O André, não vai tocar não, André? Fica quieto aí. O André tá com você mesmo. Ele acha que ele tá com o passar, ele tá com o passar. Ninguém descansa. Minha fama é de bamba, não samba é de roda. Não se discute o talento, mas eu aparento, me faça um favor. Respeite quem foi de chegada, né gente? Ah, que bonja! Também somos dias de velho e toda essa história. Não somos tempos, eles chamam de segredo e sem glória. Não se discute o talento, mas seu argumento e me faça um favor. Respeite quem foi de chegada, a gente chegou. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém. Inventando no feito certo preconceito e muitos desenhos. Hoje em dia é pra fazer, essa música é nossa aí. Acho mesmo de gente que fala que só não sabe o que diz. Por isso, Belão, hoje em vez a respeite a camisa que a gente usou. Respeite quem foi de chegada, a gente chegou. E quando chegar lá no terreno que eu fui o primeiro saber quem eu sou. Respeite quem foi de chegar onde a gente chegou. Respeite quem foi de chegar onde a gente chegou. Respeite quem foi de chegar onde a gente chegou. Tchau! 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 Tchau!